Amonites eram moluscos do tempo dos dinossauros com concha espiralada, cujos fósseis são muito comuns E que já foram confundidos com um monte de coisas ao longo da história Na Índia, eram saligrama, chakras do deus Vishnu O historiador Plínio, o velho, dizia que as conchas de Amonites eram os cornos do deus Amon Você é corno Na Bretanha, eram interpretados como serpentes enroladas que haviam sido petrificadas pelo poder da Santa Ilda Misericórdia Sim, realmente gritavam nisso por lá, de modo que o paleontólogo Álvaes Riach Deu o nome, ironicamente, de Yudoceras para uma espécie de Amonite Que loucura Boa, com tantas identidades, quem diria que esses moluscos extintos fariam tanta história, não é mesmo? Com certeza Se inscreva para aprender a se divertir com o mesmo arco zoado